Olá pessoal, estou aqui hoje para passar para vocês uma dica muito importante na confeitaria. A confeitaria é basicamente medidas exatas. Às vezes você desiste de fazer um bolo. Por quê? Porque usou medidas diferentes. Quando se fala em xícara, existem vários tamanhos de xícaras. Tudo aqui são xícaras. Mas são diferentes de capacidade. Então, a medida padrão da confeitaria é uma xícara de 240 ml. E isso representa só o ml. Mas que em termos de densidade do produto vai dar diferente. Uma xícara dessa não tem o mesmo peso de xícara de açúcar e trigo. São diferentes. O açúcar vai pesar mais por conta da densidade. Então, se vocês usarem a medida padrão, nunca vai dar errado o seu bolo. Nunca vão desistir, não, pelo amor de Deus. Porque isso aqui vai dar certo. Isso é uma xícara rasada. Vocês têm que encher a xícara. Bem cheia, mas vejam só. Então, vai rasar. Você vai usar o próprio cabo da colher e fazer isso. Isso aqui, sim, é uma medida exata na confeitaria. Ok? E a respeito também das colheres. Existem vários tamanhos de colheres no mercado. Colheres de sopa. Que na confeitaria não é aconselhável. Tudo deve ser transformado em gramas. Portanto, o mais aconselhável é você comprar isso aqui, gente. É simples. Hoje vende em todo canto. E você pode substituir tudo isso aqui, simplesmente por uma balança. Transformando em gramas. Porque na confeitaria, tudo tem que ser exato. Por isso é que ela se torna uma coisa tão fácil que às vezes as pessoas acham difícil. A precisão da confeitaria é o sucesso da tua receita.